E apetite de muitas famílias, as promoções Amazon estão de volta aqui no canal. Ofertas de fim de verão, as melhores após o Prime Day e talvez as melhores antes do Black Friday. E se é a primeira vez que estás aqui, eu sou o Ortiz, canal Jomotec. Tudo sobre casa inteligente com Alexa, Apple HomeKit e não só. E muitas promoções não só aqui da Amazon como também de outras lojas. Ora, ofertas de fim de verão, ofertas top. Vamos começar com o quê? Com a base da tua casa inteligente que é conectividade, Wi-Fi e não só. E aquela solução mais em conta que muita gente procura, o mais vendido aqui na Amazon, é o STP-Link Deco M4. Uma solução mesh Wi-Fi apenas com 5 GHz, mas poderá ser suficiente para a maioria das pessoas. Está a um preço de R$ 118,83. A ter atenção a questão aqui do envio da embalagem, que vem tudo à mostra. Ou desativar para vir numa caixa da Amazon. Atenção porque pode não compensar a diferença para duas unidades, porque lá está, cerca de 30€. Podes depois vender à posteriori caso não precises, ou acredito que possas vir a utilizar também. Outra solução, que é aquela que eu utilizo aqui em casa. O Wi-Fi 6, os Hero 6. Agora 6 Plus também, como eu já vim falar anteriormente em outros vídeos. Podes escolher a versão normal, 6 ou 6 Plus. Tens aqui 1 GB com a 6 Plus e 500 MB com a 6 normal. Para mim, tens chegado só a 500 MB, mas no teu caso, caso queiras preparar já para o futuro, 6 Plus. Este é também um controlador Matter e também tem Thread Border Router. Pode ser aqui uma vantagem face a outros routers concorrentes. Depois, em termos de segurança, temos também agora novamente as Blink a preço quase mínimo histórico. Eu já mostrei vídeos da Video Doorbell e também da Blink Outdoor. A ter atenção que existe diferença de preço na cor escolhida. Neste caso, a versão em preto está mais barata. A branca, eu gosto mais, mas lá está. Pode não compensar aqui a diferença de preço e isso para a mais barata. Vídeo também lá em baixo na descrição, como todos os links para comprar estes produtos. Blink Outdoor, na altura, em 2021, comprei a um preço mais elevado, 60 ou 65. Está neste momento a 50, 41 já com o 5 módulo. Para que é que serve o 5 módulo? Explico também no vídeo, com todos os detalhes. Depois, Ring, a mais vendida é esta aqui, a Video Doorbell, a bateria. 71, 14, não é o preço mínimo histórico, mas lá está. Pode compensar. A qualidade da imagem, a meu ver, é a mais elevada, tendo em conta aqui esta gama de preços. Estou neste momento a experimentar a Acara G4, mas a qualidade não é assim tão boa, mas tem a vantagem de ser compatível com o Home Secure Video. Se não te importares, não tens gravações. Não precisas de qualquer plano de subscrição. Consegues ver e atender. Outro grande destaque é que o novo hub, a Central Control da Sonoff, a ter atenção é que, apesar de ter aqui os 15% de desconto, na versão de 2 GB do iOS, pode compensar comprar em loja nacional, que tem um preço mais baixo. Falamos aqui no caso da loja Domote, que está a um preço de 95 e podes usar o cupom exclusivo JOMOTEC com 5 ou 10% de desconto. É uma questão de experimentares na altura que estás a ver este vídeo. Nesta altura, é também já compatível com a Alexa, que não era através da funcionalidade de Matter Bridge. Mais sobre isto em breve no canal. Não te esqueças de subscrever e ativar o sininho para receberes tudo em primeira mão. Em termos de produtos da Acara, o único que está a um preço que pode compensar é aqui o hub M2, também ele já Matter Bridge. Eu sei que isto já funcionava com a Alexa, mas a vantagem é que com o Matter funciona tudo de forma local. Ou seja, se não tiveres ligação para o exterior de falhar, ou essa cloud de falhar, como já aconteceu no passado, isto vai sempre funcionar caso deis um comando de voz. SwitchBot Hub 2 é aqui o grande destaque. 69, 11, teve ligeiramente mais barato que nos Prime Days, 60 ou 65. Agora já consegues usar no Apple Home um controlador de infravermelhos para controlares o teu ar-condicionado diretamente através do teu iPhone. E também os novos sensores para exterior, 17, 27. Atenção que pode compensar comprar em pack. Foi o que eu fiz, comprei um pack 3 por 30€. E o hub Mini, caso já tenhas, é possível também utilizar para controlar no Apple Home através do Home Bridge, que podes utilizar a correr no teu iOS. Que eu também já mostrei anteriormente como é que o podes fazer. Depois, os robôs de cortina, ter atenção. Este é o Hub 2, já é compatível com Merer via Hub 2, 77, 75. Esta é a nova versão 3. Se já tiveres, talvez não justifique a diferença. 91, 48. Já agora, outra vantagem do Hub 2 é que é um produto 4 em 1. Ao contrário do Hub Mini, que é um controlador de produtos da SwitchBot para o exterior. É também um controlador de infravermelhos, mas esta tem a funcionalidade de ter dois botões. Como se fosse aqui o botão de cenas que podemos ver aqui. Este SwitchBot Remote. E tem também sensor de temperatura e umidade integrados. Depois da Eve, um produto que eu já anunciei na minha conta de Instagram, jomotec.pt. E Flare, a nova lâmpada LED portátil, a primeira com tecnologia Thread, 9145. Aqui a câmera EveCam, a ter atenção que a versão em branco está mais barata, 200€. E tens também aqui o Eve Energy, já compatível com Merer, 3247. Depois, Fire TV, o grande destaque e aquilo que eu comento sempre é o Fire TV Stick 4K Max, 3553. Nos Prime Day, acho que nem sequer houve promoções sobre os Fire TV Stick. Se não quiseres o 4K Max, não aconselho o 4K normal. Lá está, vários problemas com algumas APKs instaladas de forma exterior. Caso contrário, vai aqui para o Fire TV Stick HD. As diferenças podemos ver aqui. Wi-Fi 6 no 4K Max e o mostrador ligeiramente melhor. Em termos de APKs, é quase tudo compatível. É uma questão de passares pelo vídeo de como instalar APKs que eu já mostrei também no canal. Vários comentários a dar feedback sobre cada uma das versões que estão a utilizar e as APKs que estão a tentar utilizar. Como podes ver, até já comprei dois, 3553. O preço foi 34, por aí. Depois, dispositivos Alexa, colunas inteligentes, Echo Pop, 25. Isto está um pouco acima dos Prime Day e não tem envio direto. Teve a 2199. Echo Dot 5 está quase igual. Mas lá está. Para envio destes produtos, tens que utilizar o serviço do Express2Me. Outra vez que eu utilizei foi para encomendar o Ring Intercom. Demorou 4 dias, foi bastante rápido. Fora de promoções, isto funciona impecável. Basta seguires os passos que eu mostro no vídeo que vou deixar aqui. Depois, Echo Dot com relógio foi aquela que eu mostrei em último lugar. A meu ver, pode compensar, inclusivamente, comparando com o Echo Show 5. Tens aqui o preço, a nova geração, 6999. Mas, a meu ver, compensa mais aqui o Echo Show 8, segunda geração, 6198. Echo Show 10 está quase ao preço mínimo histórico. 173,55. Echo Show 15, 198,34. Neste momento, já não é possível instalar APKs fora da Store. Se quiseres a versão com comando, para teres a experiência, lá está, de um Fire TV, 208,33. Pode compensar, caso precisas do comando. Depois, Echo 4, quarta geração, web Zigbee EG, que é o único controlador Mare com Thread Border Router. Ou seja, podes utilizar um dispositivo Thread compatível com Mare, diretamente aqui no Echo 4. A ter atenção também é que a cor faz diferença. 70€ na versão em branco. As minhas recomendações para estas promoções de fim de verão, Echo Dot 5 com relógio ou o Echo 4, caso queiras utilizar dispositivos Mare. Já agora, diz-me nos comentários qual é a melhor promoção destas ofertas de fim de verão. Não te esqueças de subscrever. Eu vou deixar aqui uns vídeos sobre Mare e não só. Outro aqui. Saúde. E um grande abraço.